Faltam apenas duas semanas para terminar a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e apenas 40% das crianças menores de 5 anos estão com a proteção em dia. Quem tem as informações ao vivo para a gente agora é a Aline Porcina. O estudo da Fiocruz mostra que apenas duas em cada cinco crianças menores de 5 anos estão protegidas contra a paralisia infantil. Por conta da baixa adesão, o governo federal chegou a prorrogar a campanha de vacinação até o dia 30 de setembro, mas até agora apenas 44% do público-alvo se vacinou, ou seja, 6 milhões de crianças ainda estão desprotegidas. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa transmitida por vírus que afeta os músculos do corpo e pode causar paralisia infantil. Ela chegou a ser erradicada aqui no Brasil em 1994, mas exatamente por conta da baixa vacinação tem aí o risco de retorno da doença. Inclusive, o vírus foi identificado recentemente em Israel, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde pretende vacinar 95% do público-alvo de 14 milhões de crianças menores de 5 anos. Por isso, a gente reforça aqui a campanha de vacinação contra a polio vai até o dia 30 de setembro em mais de 40 mil postos por todo o país. A vacinação é gratuita, basta ir até a unidade de saúde com a carteira de vacinação e o documento oficial com foto para atualizar aí então as doses contra a poliomielite. Edu.